As leis que Moisés vinha repetindo e insistindo até agora, estavam principalmente relacionadas a atos de religião e de devoção a Deus. Mas agora, o capítulo enfatiza com insistência os deveres de justiça entre as pessoas, especialmente em relação ao sexto, oitavo e nono mandamentos do decálogo, que já vimos em Êxodo capítulo 20. Vamos entender o seguinte, as cidades de refúgio não davam proteção cega ao assassino, não. Mesmo se a pessoa fugisse para uma dessas cidades, os anciãos teriam que examinar a evidência e entregar a pessoa ao vingador se descobrissem que a pessoa era, de fato, culpada. O versículo 14 destaca os limites de propriedade, que eram pedras colocadas no campo para indicar os limites do território de alguém. Estes limites poderiam ser mudados secretamente à noite para alargar a propriedade de uma pessoa, enganando o vizinho. Aqui, o aviso é claro, não vamos alterar os limites. Também podemos aprender que o testemunho de uma única testemunha não era suficiente em um caso legal. Tinha que haver pelo menos duas ou três testemunhas. Uma pessoa, uma testemunha falsa, tinha de ser julgada pelos sacerdotes e pelos juízes e punida com a pena do crime com o qual acusara o arguido. O princípio olho por olho, dente por dente, que está no verso 21, é chamado de lex talionis na cultura ocidental, em latim, lei do talião ou retaliação. Na verdade, não representa algo vingativo, como alguns pensam. Esta lei não dá licença para a crueldade, mas apresenta um limite para a crueldade. No contexto da leitura, refere-se ao tipo de penalidade que poderia ser imposta a uma testemunha falsa. Querido amigo e amiga, a melhor maneira de estancar a violência, sabe como é? É tendo um coração renovado. Pois com um novo coração, podemos viver como cidadãos de uma pátria melhor, de uma pátria diferente. Peça hoje a Deus um novo coração. Bençãos do Pai para você.